essa internet não sei, meus manos, tem pessoas quando entram você que está assistindo, aí tem um ponto que você tem que assinar o vídeo, tem que meter coração tem que meter coração para o vídeo abrir, senão o vídeo vai cortando isso não foi minha livre vontade de vídeo para cortar, você vê né, isso não foi livre minha vontade para o vídeo cortar, o vídeo está a cortar, então você que está assistindo o vídeo é que tem direito de meter coração para o vídeo não cortar, tem que assinar o vídeo aí, tem que meter coração, mete coração onde está o vídeo para o vídeo não cortar, estamos no internet, no internet há pessoas que não cortar, vocês viram eu estava conversando, de repente é pá, é isso que tem que se fazer, meter muitos corações para o vídeo não cortar, Kristoff, mete muitos corações aí para o vídeo não cortar, o vídeo corta, é isso aí, Victor Gabriel, pronto, é isso, vou contar daquilo que eu estava a falar da Isabela aqui, mas corações, o vídeo não corta sozinho, porque tem sempre alguém que entra, que vai começar a desligar o vídeo a saber nada, obrigado, 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 vamos continuar, vamos continuar, Victor Gabriel, parabéns, parabéns, eu estava a falar da Isabela aqui, estava a falar aqui da Isabela, Isabela de Santos, o filho do ex-presidente de Angola, nesse momento está hospitalizado, não em Angola, não em Portugal, não em Dubai, mas é na Rússia, na terra da mãe, ou da mãe, é complicado, mas velho, Chico, tem que começar a meter corações, corações, mete corações para o vídeo não cortar, tem que meter corações, mete corações para o vídeo não cortar, é isso, pastor Josefo, homem de Moscovo, olá lá, todos os homens de Moscovo, força aí, nosso pastor, pastor Josefo, homem de Deus, são os homens que receberam naqueles anos 93 em Moscovo, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, assim que deve ser, quer dizer, agora está para isso, é bem, tem que meter mais corações para o vídeo não se desligar, essa mulher, se chegou até onde ela foi, é porque já sabe as coisas, como é que deve funcionar, o nosso problema é qual, temos um problema muito acervo na vida, que às vezes não conseguimos fazer, obrigado mamãe, estou bom, mamãe grande, mamãe grande, homem grande que fala na internet, obrigado, obrigado pastor, o nosso dever é esse, é falar, falando dessas coisas aqui que estão acontecendo, essa mulher aqui é mulher que tem dinheiro, milhardeira em África, foi a primeira mulher de África, essa mulher aqui, hoje em dia está hospitalizada onde na Rússia, significa eles tirando muito dinheiro no país e levando a Rússia, então o que que está acontecendo, não tem como, nós vimos lhe fechar em Angola, lhe fechar em Portugal, agora se encontra a Rússia doente, porque os computadores estão basados devagar, devagar e não sabemos o que vai acontecer com eles, então quem pode dar solução é só o Estado angolano e nós como os filhos angolanos não podemos ficar parados, temos que falar, muitos de vocês estamos aqui na diáspora, vivemos um momento muito complicado, mas não tem como, Deus sabe, eu vou te chamar, é muito complicado, a vida das coisas é muito complicado, quer dizer, essas mulheres nos fizeram ficar pau bem na Angola, eles se engradeceram, ficaram ricos como devem ser e nós ficamos embaixo, hoje em dia estão começando a pagar devagar, 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 por isso minhas mãos, meus mãos, estamos numa luta que nós devemos lutar, devemos lutar para ver se conseguimos encontrar solução, a vida não está fácil para nós todos, é o ser disso, mas essas pessoas nos meteram embaixo dos problemas, nos fatigaram, ficamos tipo, não temos país, hoje em dia encontramos angolanos e aí estão sofrer, angolanos e aí estão sofrer, o país não tem nada, porque tem pessoas que formaram um clac-deck e que estão a viver com esse dinheiro e nós ficamos zero, é muito triste, isso que eu vou dizer meus irmãos, é muito triste, muito triste, porque estamos num país que são desenvolvidos, aqui na Europa, ninguém pode vir te explicar o que que significa alemã, o que que significa França, o que significa Bérgica, aqui também tem sofrimento, mas há momentos que você sente, sente mesmo que é uau, sente mesmo que é uau, estou num país onde as pessoas entendem as coisas, mas às vezes ficamos de boca calados, não tens quem vai te ajudar, você fica aí, e o mais engraçado, o mais engraçado é que nós, você se encontra num país onde que não tem ninguém que pode te ajudar, ao mesmo tempo se encontra o quanto é mais catastrofe, banda junior, jovens de colônia, seja bem-vindo aí, não é mais de TV, esse é o maior problema que nós temos, ganharam dinheiro, ficaram milhares, e agora, o dinheiro vai ficar na Europa, e eu vou, já vos disse uma vez aqui que o Estado Angolano vai conseguir recuperar todo esse dinheiro que eles deixaram aqui, todo esse dinheiro que eles vão deixar, que o Estado Angolano vai recuperar, mas agora esse dinheiro vai onde? Claramente que esse dinheiro vai ficar aqui, o dinheiro fica aqui, e nós nem a África sofrer, como é que vocês entendem isso? Como é que você quer que o país vai avançar? Como é que isso pode acontecer? Mestre Timiluzolo, Mbala, as coisas estão muito, muito difíceis para os angolanos nesse momento, nós estamos a ver, o dinheiro está a trabalhar, o dinheiro está a fazer um bom trabalho, mas tem muitos angolanos aqui a sofrer, muitos angolanos a sofrer, dia e noite, só tem acordar 5 horas para ir trabalhar, o salário não chega, as faturas estão aí, mas no país tem um claro, as pessoas que são milhares, que estão a ver com o dinheiro do país, esse foi o ponto da Isabel de Santos, filho ex-presidente de Angola, eu vou continuar, eu tenho pontos, conforme que eu vos disse, que foi mencionado aqui no nosso plano hoje, na Angola Imagem TV, é isso aí, é isso aí, é isso aí, a vida continua, Panda Junior, não se brinca, senhor Timiluzolo, Mbala, aqui estamos, eu vou vos trazer mais uma coisa muito triste, vocês já viram isso aqui? Alguém já viu isso? Mandar de deteção de ex-general de reserva Beto Kangamba. Eu sei, um de vocês conhece quem é o Beto Kangamba, presidente da equipa de Capiscope de Palanca, esse homem em Angola não tem pessoas que oferecia dinheiro assim, Beto Kangamba nesse momento está preso. Beto Kangamba foi apanhando ontem, ele queria viajar com o dinheiro, ele agarrando com uma pistola no cunene, para ele entrar na mídia, e nesse momento está na prisão. Bem, agora eu volto outra vez, esse Beto Kangamba casou a irmã de José Eduardo e Santos, José Eduardo e Santos ex-presente em Angola, esse senhor casou com ele. Significa, esse senhor tinha oportunidades em todos os lados, brincaram com o dinheiro. Quando a equipa dele jogava, Capiscope, essa senhora alugava carros, todos que são taxistas no Palanca não mexiam, ele dava dinheiro. Não tinha nenhum general em Angola que oferecia dinheiro como Beto Kangamba. Mas, afinal de contas, estivemos, ou estávamos num país, ou estivemos numa luta, ou com ele. Beto Kangamba brincava com o dinheiro em Angola. Ele falava que ainda não começou a utilizar dinheiro, esse dinheiro é dos avós deles. Bem, eu não sei, eu não sei, Mocota, não sei como é que eu posso dizer, mas, ao ver essas coisas, eu sou muito sentimental, me dá vontade de chorar. Como é que uma pessoa dessa vai brigar com o dinheiro, não tem projetos exactos, brinca com o dinheiro como ele quer, vem à televisão, fala, toma, e hoje em dia não estamos a sofrer. Não, senhor Vitor Gabriel, ele ainda não fugiu, ele ainda não fugiu. Vai ver a presença aí do Carleto Paca, nosso Cota, nosso engenheiro. Seja à vontade, aí na Angola Imagem TV, Carleto Antônio Paca, esse aqui é o nosso engenheiro. Eu só que não sei agora onde que está nosso engenheiro. Eu já te disse, engenheiro, eu devia passar aqui da informação, para ver se fazia uma entrevista, mas até agora, o engenheiro não está aparecendo. Enfim, Isabel dos Santos, conforme a gente fala do senhor Vitor Gabriel, que ela deveria estar na prisão, sim, mas o problema é qual é? Você não esquece, o engenheiro não é bom, também não é inteligente. Ele está seguindo, tudo bem, olha só, alguém pensava que o Cangamba podia ser preso dessa forma? O Cangamba lhe mandava muita notificação para ele se apresentar, ele não via, ele não queria vir, apesar que esse país é meu, eu que vou dominar. Estamos onde? Obrigado por esse coração, o que está fazendo com o vídeo, fica aí, para ninguém mais desligar o vídeo. O Cangamba recebia muitas notificações, mas ele não aparecia, ficava só porque eu sou o general, quem manda sou eu. A pressão aumentou, queria fugir, ele agarrou a onda, sim que ele agarrou o Ngunene. Minhas mãos, meus mãos, eu não sei, não sei o que está a acontecer, o que vai acontecer, porque? O Geno está fazendo um bom trabalho, só está faltando o povo também entrar, dizer que eu também fiz mal, também tenho que entrar. Dois anos no poder, mas trabalhou no estado muito tempo, ele trabalhou no estado muito tempo, nós estamos no país democrático, quando que as coisas funcionam mesmo assim? Você está agarrou os outros, também vamos agarrar outras coisas, vamos falar em outras coisas. Como é? Você quando trabalhava não roubava? Ministro daquele, ministro daquele, ministro daquele, ministro daquele, a mulher foi ministra daquele, não sei o que, não sei o que, não roubaram nada. Porque o Pente está muito difícil. Agora, essas todas as coisas que estão acontecendo, esse aqui é um general. Se formos a ver, esse aqui é o segundo general, que o Diogo já prendeu. Porque o João Maria já está na prisão, ele era 4 anos e ele, esse aqui pode ser demais. Porque esse mesmo aqui brincou muito bem com o dinheiro do país. O Gangambo. O Gangambo tinha um nome que falava muito alto, até a vez em relação ao ministro. A voz do Gangambo era muito longe. Lagarraram na Espanha com o dinheiro, lagarraram aí, fazendo aí isso, mandaram de captura internacional. Eu não sei o que que essa conta, qual é tipo de Yula. O Brasil já tinha mandado capturar a conta. Já estava ali procurando o Brasil, porque ele fazia Yula das mulheres. Trazia a mulher que fazia o posto de Angola. Isso tudo conta, como era tempo do cunhado, Zé Du, está tudo caro. Agora entrou outro marimbondo, que está mesmo entrando. Porque o marimbondo, esse aqui é o marimbondão. Mas o Inverno não está brincando, está fazendo trabalho de aceiro. Está fazendo trabalho que está a entrar. Mas essa limpeza, está dando medo. Essa limpeza que estão fazendo Angola, está dando medo. Só estamos a ver, agarraram, fizeram. Mas a população até agora não tem uma diferença. A única coisa que eu só ouvi que estão a entregar livros nas províncias. De favor, cada escola, vão e entregam livros em uma província. Os alunos têm. Isso é isso que eu já vi. O resto, tipo, está na mesma. A vida está caro. O dólar subiu. As coisas subiram. E a vida não pode ser assim. No fundo, no fundo, a conta está assinando outros contratos. Que não é tudo também que ele está assinando. Estamos a ver. Estava naquele país que assinou o contrato. Estava e assinou o contrato. Quantos contratos assinam? Como é? Zé Bíblia me faria assim. Zé Bíblia me, porra, para dar.- Ai algo-jei que está. Demos isso. olha aqui olha o modelo olha aqui veja bem aqui aqui veja né Aizabeth já está na Rússia nisso mesmo agora está sentindo aquela cota falava em qualquer sítio ele falava em qualquer sítio ele falava tem dinheiro conta que o cunhado está mandando só que agora o cunhado também ficou com outra está no sítio, está bloqueado que não está conseguindo mais mexer e agora a Yula com ele mamãe Yula Samutonga seja vontade de não ir mais quer dizer aqui as coisas estão cada vez a subir isso que aconteceu nesse momento com o Cangamba muitos generais vão fazer vão querer fazer o mesmo por quê? eles já não vão aguentar mais pressão já estão se sentindo mesmo que o gelo fechou o círculo como é que nós podemos fazer movimentos? movimento vai ser como? vai ser como? mamãe Clepeta vai ser como? vamos fugir você imagina era nós todos caturnos roubávamos mas agora não está mais conseguindo passar como é que vamos fazer? as coisas estão a ser difíceis nesse momento em Angola a vida está cá as pessoas não estão a comer mais bem as ruas não estão boas as crianças não vão bem quer dizer não temos estrada não temos nada mas só estamos a ver que estão a fechar o círculo e esses Cangamba são as pessoas que conhecem a história como é que eles roubavam o dinheiro eles sabiam como fazer lavagem do dinheiro e o Gelo como era o ministro naquele tempo ele sabe essas pessoas fechavam os seus olhos tipo não estão a ver nada tipo não estão a ver nada tipo não estão a espontar nada mas no fim mesmo não tens como não tens como o que vai acontecer? nós agora estamos a ver e por isso que também nós aqui na diáspora temos que começar a falar mas mano minhas mano e meus mano eu vou fechar um pouco para antes vou vos dar exemplo tipo o que aconteceu antes de ontem no Congo não no Congo não o que aconteceu na França se vocês notaram ontem a televisão não estava 100% como deve ser os congolenses fizeram uma manifestação intensa na França queimaram extensão dos combois queimaram carros queimaram 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 motos queimaram queimaram bicicletas quer dizer estragaram muita coisa na França é porque tem um músico que foi tocar na França e esse grupo dos congoleses que estão contra o regime do país não queriam que eles se tocar porque segundo eles essa pessoa é patrocinado por estado mafioso lá no Congo são o que? são congoleses e dizem que o angolano é cidadão muito pacífico ele está a ver mas tipo não está a ver Suzana Su seja a vontade filha da casa angolano é muito quer dizer ele está a ver tipo não está a ver está a ouvir tipo não está a ouvir e hoje em dia não estamos a ver porque os angolanos falam você pode ver coisa que está a acontecer angolano não faz manifestação o que aconteceu os congolês fizeram ontem na França um dia os angolanos fazem isso aqui na diáspora haverá problema ser senhor Vitor eu vejo a sua pergunta muito positiva parabéns mas o pobre você não entende não esquece que a política é complicada você sabe que não sei se conseguiste ver o foro que passou Rússia e África o presidente de Angola que o gelo estava no outro sítio a Isabel dos Santos como cidadã normal mas como tem finanças estava naquela área dos VIP onde receberam fórum de economistas gás que tem dinheiro mas o presidente do país também estava lá a Rússia segundo país dela significa há dias já parece que há dois meses atrás nós difundimos não dizer que não Isabel dos Santos poderia ser presidente ou se candidatasse para ser presidente em 2022 mas o povo e qual é eles viram uma história essa história o Estado América e Rússia são dois países que não brincam eles vêm com hipóteses se esse hipóteses não deram a vida com o segundo hipóteses como viram que não essa mulher tem dinheiro se nós lhe metiam em cima no potinho já exceder do potinho e confundir com fazer confrontação com o diélo o diélo vai perder então a América disse não você tem que começar a lhe seguir são corruptos você tem que já começar a seguir porque são corruptos é assim que nós vimos a palavra corrupção subiu começou com a família dos Santos hoje em dia Isabel não tem mais chance de falar na Angola porque Portugal já fechou as contas em Angola já fechou as contas se ele metou as pernas em Angola acabou o irmão está lá o irmão está lá o pai já confirmou mesmo que não ele que fez que o irmão enviasse esses 500 milhões de euros na Inglaterra o pai confirmou mas ela não foi lá para ir falar no tribunal pela escrita agora imagina quem é que está acusado que tem mais que isso bom mano a política funciona assim mesmo eu que estou falando convosco aqui se me apareciar alguém vir me corromper precisa dizer que não se aquele corromper mas eu tenho que ver primeiro povo o que o povo está fazendo você não vai me corromper Suzana para lhe falar Suzana você também me fala muito fica naquele lado vai ficar ministro de finanças é assim senhor gabriel a política é complicada significa esses cangambes viveram aquilo que nós devemos viver com ele em Angola durante todo esse tempo nós em Angola estaticamente não podemos estar sem migrar nós não podemos sem migrar porque temos dinheiro que chega bastante para nós viver naquilo mas o Estado próprio não nos deixa o Zolo matou em Angola tem pessoas que vão as crianças que vão na escola estão estudando estão sentando em lata é quadro de parede imagina século 21 depois dizem que África agora parece o terceiro país de África que tem dinheiro onde tem petróleo mas esse dinheiro vai nas bolas deles então dinheiro está nos contratos primeiro ponto você tem que seguir essas pessoas que roubaram dinheiro senão o dinheiro que não estamos te dando ou você vai entrar no lugar deles ou então essas pessoas têm que devolver dinheiro no país é por isso que estão a vez de a cor é muita cor cor cangamba nesse momento está na prisão ok nós ouvimos cangamba está na prisão daqui a dias vai sair não está mais longe pode ser daqui 5 3 4 dias a resposta vai ver como é como ele vai passar determinado agora vamos continuar porque nós aqui falamos coisas que são reais nós aqui nunca vimos umas coisas fantasia só pensamos na nossa mente isso aqui está a pensar nada isso aqui nós não pensamos nós falamos aquilo que está se falar do outro lado que nós vimos e nós aqui viemos aqui também para vos falar nós viemos aqui para vos falar emissão evangelista seja bem vindo mais engraçado eu acabei de falar aqui emandade deitação de cangamba aqui falaram cangamba lhe prenderam estão vendo isso não sou eu mais velho exisa isso aqui não sou eu isso aqui é o estado prenderam cangamba e aqui vem outra coisa escuta aqui 5 vamos ler juntos 5 nega que cangamba foi preso na fronteira com a namibia eu não vou ler tudo que está escrito mas se eu quiser para falar outra coisa se nos deram a informação que eles aprenderam na fronteira que ele estava aí em namibia depois nos apresentam que ele sim que disse que ele não foi aprendido nessa fronteira significa aí a história começa a mudar confusão com confusão agora aprenderam só que é live se não fosse live eu podia meter vídeo até para difundir para vocês conseguirem ver o que eles próprios falaram bijou zuleman da rosa é assim paulino bianda que as coisas estão funcionando no país porque aprender todos victor gabriel não está a dizer que assim que ele vai aprender tudo o dinheiro vai entrar no país porque a maioria deles como estão aqui fora do país significa todos eles guardam dinheiro fora não diz onde tem agora mesmo que aprender mesmo que vão recuperar 2 euro mas não vai conseguir recuperar 20 euro então o dinheiro todo vai ficar aqui há dois dias atrás eu fiz um vídeo que dizia que os europeus estão a dar pressão no gelo porque ele sabe que essas pessoas que ele está seguindo tem dinheiro na Europa e o gelo não vai conseguir recuperar esse dinheiro todo completo eu já falei disso aqui eu dei até exemplo que a história é mesma coisa como do Mobutu o Mobutu é que Mobutu lhe tiraram a cungo porque você mete outra opção para seguir Mobutu é você que estava lá saindo lugar é como nós vimos o dos santos foi é uma opção que foi sustentado nos europeus durante 40 anos imagina alguém que foi suscetado obrigado paulino bianda imagina alguém que foi suscetado durante 40 anos hoje já não está mais no poder vão te deixar assim que eles vão te deixar você não vai conseguir mais fazer nada então não vão te deixar aquilo que você está com ele vão te meter uma armadilhas vão te recuperar aquela metade que você tem o resto fica com eles aqui é por isso que você está a ver Europa está a avançar África está a voltar atrás e quem faz voltar África é nós próprios africanos te metem no poder para você trabalhar mas a primeira intenção é que é roubar eu tenho que roubar você quer roubar e não é roubar normal que rouba um erro dois erro que dá um projeto de um milhão você quer tirar 500 mil o resto 500 vai fazer trabalho como que o país vai avançar como que o país vai avançar a bomba ou a dia como é que você quer o país vai avançar hoje em dia Angola é um dos países que já estão a dizer que já dá para trabalhar os caras já estão muito bem estão seguindo os corruptos têm segurança sim porque tem lá dinheiro esses cangambes todos que estão aí na prisão eles já deram já conta que essas pessoas são já miliardês vamos começar a eles caçar esse kumbu para nos recuperar porque o kumbu está aqui na Europa eu não sei como é que as pessoas nós africanos porque temos esse tipo de coração você vai ver onde que um país com as crianças mas no outro lado tem alguém que até um erro tem uma criança que vai acordar de manhã não sabe o que ele vai comer é isso John Sala mete coração John Sala mete coração mete coração mete coração mete coração se você não meter coração o vídeo vai desligar aqui a internet é complicado estamos a convencer tem também outros bofes que estão procurando o que estão a falar para desligar as coisas tem que meter boi de coração já está jogando jogos para ver se não é mesmo o vídeo vai ficar muito tempo agora eu falei de boi de coisa as coisas todas que eu falei caiu aqui no chão também não estou em conta para mais todas as coisas é verdade eu falei de boi de coisa que estava falando sozinho se eu der conta o governo tinha que ajudar agora essas coisas quem vai recuperar ai 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 obrigado 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 Gabriel obrigado Gabriel Gabriel conta Gabriel nós africanos em particular angolanos se nós não defender o que é nosso se nós não defender o que é nosso John Sala nunca vamos ir à frente primeiramente nós próprios defender porque se vocês vêem como o mundo está funcionando hoje em dia os francês não saem na França para vir defender os alemãos é mentira esquece os alemãos não vão na França para defender os alemães os belgues não vão sair para vir aqui mas em Kambodja mora na Moscovitch спасибо спасибо tibia caca de lá isso é normal saber falar bonitas língua faz bem esse é o Andrei Kambodja são os homens que nós debatemos com aqueles tempos em Moscovo nos anos 93 ai Mocota grande mano nós próprios angolanos se nós não ficamos de pé ninguém vai ficar de pé para nós nós devemos lutar antes não eu estava a ver John apresentar muitas imagens apresentar ruas apresentar gostei muito John sabe o que você fizeste vamos 5x5 porque as notas aqui na Alemanha começam a ir nada mais não você tem 1 não pode ser 5 é 1 tem mesmo nota 1 não tem mais como só agora você tivesse a fazer um bom trabalho para mostrar como é que o nosso país é você imagina tem vídeos é complicado eu posso que às vezes eu gosto de fazer vídeos no estúdio em vez de fazer assim no live eu gosto de fazer mais no estúdio faço um vídeo isso que eu estou a falar para vocês dar conta do que eu estou a falar porque assim fica complicado fomeiras obrigado obrigado gabriel assim continua macota continua muitos corações para vir não cortar nós estamos num país onde existe democracia e nós angolanos devemos defender nosso país se nós não defender ninguém vai defender o que que nós o 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 muitos jovens angolanos que estão na diaspora já estão trabalhando no país o 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 é complicado, é complicado, é complicado, nós chegamos no momento que você sente mesmo que esse cara mora de 31 de janeiro, não são nada, mas haverá momento para dizer que é 31 de janeiro, daí fica aqui para o município, mas esse aqui não foi o tema, aquele só foi só para falar no Zácaro, porque Zácaro é grande de Sotsomane, cumprimenta a Cota Gomery aí, é assim que a vida deve ser, nós devemos defender nossa pátria, essas Katunos, Gadame e Isabele roubaram o país, destruíram o país, nós devemos estar no país, não tem viagem, não tem nada, estamos assim no nosso país, eu que estou aqui à vossa frente a falar, o Zácaro, esse Zácaro que acabou de entrar há pouco tempo aí, ele sabe de onde nós viemos, ele sabe de onde nós viemos lá no Tsoço lá, que mais burila passa vai até no que como aí, vai se encontrar com os nossos sofrimentos, hoje em dia estamos a falar, estamos na o Zácaro também não é onde, não é hoje, já vamos quase 20 anos, eu mesmo fazer 26, 26, tem aqui pessoas que estão me seguindo, estão 30 anos na Europa, eu sei disso, já estão aqui 30 anos na Europa, imagina 30 anos a servir o nosso país, como é que será? O problema não nos dá oportunidade, muitos de nós fazíamos um negócio, vende os carros, bloquearam, bloquearam o negócio dos carros, não pode mais vender casos antigos aqui, eu sei que cada um que está na França ou está na Beres que consegue dar conta de que tem carros que circulam, que já está há 20 anos, nós falávamos que tem que ser carros há 3 anos, você, você que não fabrica carros, 3 anos, aquilo foi o seu catota que nos deram, para vocês que estão atrás dos carros, ficam, vamos lá, depois vai dizer que queremos desenvolvimento do país, aquilo foi business, cada um que ele faz o business da forma dele, vocês que estão lá fora, não traz mais, nós vamos abrir um emprego e vem dos carros, esse é Angola, mas vocês que estão aí, minhas manas, não dormem, temos que abrir as vistas, nós temos que estar a falar, nós temos que estar a mostrar que queremos o nosso país, e não é só falar, também queremos ficar muito nós no país, temos que estar encostado um pouco, como usar, através de fazer algumas imagens, mostra aí nos que estão aqui, tem uma ideia, o que que dá para fazer, nós temos muita coisa a fazer em África, você vive na Europa, não sei onde você está, a Beres, a Holanda, a França, a Inglaterra, cada país tem a tecnologia, mano, já imaginaste que cada um leva 3, 4 empresas no país e começa a funcionar, é grande, mano, a China, hoje em dia, se subiu, eles saíram, o Estado falava, assim que está sair, leva a tecnologia de volta, desde que eles falaram assim, até hoje, eu posso que vocês vêm um chinelo, você me vê num bar novo, está a tirar foto, está a tirar fotografias, você está a pensar que está a tirar fotografias só, está a roubar a tecnologia, hoje em dia, a China, já está em cima, China foi, 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 vocês só estavam a ver, China foi, foi, e aqui em Europa tem medo, mesmo a América tem medo, a China, China nesse momento, mete coração, envia corações para o povo não desligar, o que acontece, que é África, não temos nada, nós temos uma tecnologia dos fitxeiros, eu vou dizer isso, temos aquelas tecnologias dos fitxeiros, quando vê o outro está a subir, ele vai te impor, aquela tecnologia, você vai descer, fica tipo ele, ele até te passa, essa é a nossa tecnologia, tecnologia, aqui é a mesma tecnologia da África, mas eles metem aquilo em ações, nos trabalhos, nas indústrias, nos equipamentos, Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vocês não estão a meter coração Eu posto que o vídeo vai desligar Tem que meter coração Senão o vídeo vai desligar Tem que meter coração Aí, mette coração, aperta no coração T'te, t'te, t'uite Mesmo que eu for 30 vezes Tchuk, tchuk Tchuk, tchuk Que é pra máquina pra fazer o FUBA Tá vendo? Susana, você sabe como se faz aquele mapa Tchuk, tchuk, tchuk Não, o Zé também sabe. Porque nós temos no Zó de Manoel de fazer fuba aí. Mas... Oh, Nané. Cota Sebastião compensa. Essa aí é a nossa cota. A vida nós na diáspora não está fácil. Eu vou dizer mesmo com todo o meu coração. A nossa vida aqui não está fácil. Não está fácil nem um pouco. Jika Kenzambi. A vida dos angolanos não está fácil. Obrigado, obrigado. Cezara fala, fala, então. Obrigado. Olha lá. Eu tenho razão, eu estou falando, eu estou. Se eu falasse a tua, eu não pudesse ficar aí para o meu cinco minutos e me escuta. O nosso problema é qual, ali, Suzane? Nós queremos levar a tecnologia. A tecnologia dos diásporais não é a tecnologia de agora. O que é que eu posso vos mostrar? Vou mostrar a máquina aqui. Estão vendo aqui, né? Essa aqui é a máquina. Eu não vou fazer verbo aqui. Vou passar rápido, porque eu não estou a fazer verbo. Essa aqui é a máquina de canona. Antigamente... Ah, que ele está no estúdio. Eu tenho uma outra máquina que fazia foto assim. Aquele de garba de chove. Tira foto. Essa aqui, quando saíram, grande mambo, todo mundo. Oh, tecnologia está subindo. Se vocês dão conta, hoje em dia, esse telefone, porque assim estão a fazer programa no telefone. Está conversando assim. É no telefone. Não estou a utilizar computador. Não estou a utilizar máquina, mas é no telefone. Eu posso que vocês que estão nas casas, eu comecei a ter cuidado, porque esses telefones estão a trazer boas de problema. Tecnologia está a avançar. É cuidado mesmo a sério em casa, porque esses telefones estão a trazer boas de problema nos lados. Mas esse não foi o nosso ponto. Eu só queria falar. É passagem, para ver se conseguimos ler um pouco. A tecnologia está a mudar. Imagina, ontem que eu estava a ver um artigo, eu vou dizer aqui, que já tem um espaço de três âmbitos, que vão operar em Angola, tipo, fora da fora, não sei mais outro, além de, que já existia lá, aqueles catunos aí, que estavam lá. Agora vai ir mais outro, que vai operar são quatro, que vai ser lá. Bem, não vi na torre, são eles, mas, eles vão ter quatro operadores, que vão operar em Angola, por causa do telefone. Continuando daquilo que nós tivemos a falar, dos catunos, o Cangambe, se ele foi preso, ele tem que responder daquilo que ele fez, durante todo esse tempo. Eu falando a sério, eu até hoje, não fui o contente de estar aqui na Europa. Eu quando eu vim na Europa, não tinha cabelo branco. Eu tinha cabelo branco. Não tinha cabelo branco. Se eu estou a mentir, pergunte aí o Zaque. Zaque, fala aí. Quando eu vim aqui, eu tinha cabelo branco. Não. Eu vim na Europa, é na criança, eu tinha vinte e vinte e quatro anos. Aqui há dois anos, eu faço cinquenta anos. Não é que eu estou a ficar conta. Você não está entendendo que eu estou a ficar conta? Só porque é a Europa, não é? Você está vendo? A Cangambe, tem que ter um trinta e tal. Mas eu já estou a conta. Cinquenta anos, daqui a pouco. Mas a tecnologia está avançada. E você que está me ver, temos essa possibilidade, junto, de nos levar o que é nosso na baana. Eu já sei o que eu vou levar agora. Não vou te falar. O Zaque, vai falar não como? Você não conhece a tecnologia? Eu não sei qual é a pergunta que você respondeste não. Não sei, mas eu sei uma coisa que eu acabei de falar, que é uma sim verdade. Se você falasse não, eu sei de que você falasse. A vida que nós estamos a viver aqui na Europa, precisamos de tecnologia. Esses que estão me roubar, ou que já me roubaram, que hoje em dia estão a fazer parte, que estão aí presos, é bom. Eles têm que pagar. Porque não se tivesse aquelas boas condições, nós não poderíamos vir aqui na Europa. Nós estamos aqui na Europa, é porque o Estado não conseguiu controlar muito bem esses catumes. esses beijos que não estão mesmo indo à prisão, devem ficar mesmo lá, pelo menos 15, 20 anos. Obrigado. Ok, obrigado, Zaque. Agora falaste bem, falaste bem, que nós tivemos uma cabeça maior. Você lembra, desde que nós nos encontramos, se não me engano, também já passou 10 anos. Tivemos ultimamente na Holanda, se não me engano, isso foi em 2008, uma coisa assim, pareceu em 2012, ok, não sei mais. Yeah. Então, a coisa mais engraçada que eu tinha apontado, que me aconteceu, quando Cubango, me escutam só, quando Cubango, ex-diretor provincial, envolvido na máfia de transporte público, mas mais. Eu vos falo sempre que eu não sou daquela pessoa que gosta de falar muito, mas eu gosto de falar com provas. Está aí. Ex-diretores provinciais envolvidos na máfia de transporte. São quantos? Seis. eu não sei de que você perguntaste, Paulino, me anda, a verdade de que você queria, mas você tem que me fazer boa pergunta, eu não sei, Paulino, eu não sei de que você perguntaste. você tem que me fazer boa pergunta para eu te entender, porque eu falo só, mas será que é verdade o quê? Eu não sei de que você quer perguntar, mas eu estou aqui, você escreveu, muito bem, eu vou te responder. Esse ponto aqui é um dos pontos também muito chocantes. Imagina nesse momento que nós estamos, o Estado está falando de corrupção, mas ainda temos pessoas que ainda têm essa virtude no coração que não conseguem deixar de roubar. São esses. Roubam coisas políticas e o pé de dinheiro está atrás deles. Nesse momento, não se sabe quanto tempo que eles vão ficar aí. Roubaram 114 autocarros. Isso não é só o que estão a falar. Eu gosto de falar coisa com o povo. Olha o que nós estamos olhando. Estão vendo, né? 114 autocarros que desviaram. Eles são seis. Significa, o autocarro vai na província, cada um tira um, dois, três, quatro, cinco, 114. Agora, vocês me explicam, minhas manas, entende que o país mesmo assim pode avançar? A gente não avança. O Estado tem que mostrar que nós somos capazes dessa coisa. Nós não queremos essa coisa acontecer. Então, se nós não queremos, você que está me seguir, é só dizer também que nós não queremos corrupção agora. Mas quando se fala combater a corrupção, é para todos. É combater a corrupção para todos. O tempo é dinheiro. Esse é o último ponto que nós falamos aqui dos governantes. Nosso último ponto que nós queremos falar. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Já entendendo que quando desliga, tem que mandar muitos corações, é complicado. explicar, é triste. Eu quero continuar mais o telefone quando desliga, porque vocês não estão a andar com o coração. Eu tenho que morrer. Você tem que me mandar por decorações. corações e corações no mundo. Assim vou viver. Agora, vocês não querem me dar corações, o telefone está desligado, porque é internet. Assim que eu estou a convencer, tem muitas outras pessoas que estão se especializando, senta, à frente do computador, a manipular as coisas. Mas foi um prazer estar com vocês. Esse foi o nosso último ponto que nós falamos dos catunos. Os governantes do Kondo Kubangos. É isso. muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, John Salah. Falaste muito bem que o nosso governante não tem amor ao povo. Isso é muito a realidade. É por isso que nós estamos a sofrer muito em África. Mas eu gostei muito de estar com vocês. O tempo que me foi dado já chegou, já desgotou. E a gente vai voltar a falar a próxima vez. Se não me engano, depois de manhã ou então nos outros vídeos segundo que vai vir do estudo. Porque life me leva muito tempo. Eu gosto mais de fazer trabalhos no estudo. E por isso nós estamos à tua espera, senhor John Salah. Vamos vir aí no teu estudo. Vamos vir aí no como vocês chamam isso? Kulumbimbi. Vamos vir no Kulumbimbi. Vamos vir de fazer uma entrevista. Os angolanos vão saber porque muitos que estão te escutando aqui não te conhecem. Eu vou dizer que o John Salah que está aí é grande cantor. Ele faz música de reggae e vive na cidade e vive na cidade de Dortmund. Grande músico. Já escutei várias músicas deles. Só estamos a esperar o álbum dele sair. Mas contudo, nós vamos ter aquele tempo. Ele disse, já que vamos esperar. O tempo vai vir que ele vai nos receber no Kulumbimbi. e a gente vamos apresentar também o trabalho de John Salah aqui na cidade de Dortmund. Quando chegamos aqui eu só posso dizer muito obrigado vocês que estiveram aí Kulumbimbi. Kulumbimbi. Obrigado, obrigado, John. Obrigado. Obrigado. Chegamos ao fim desse vídeo de hoje. São os pontos que nós queremos partilhar com vocês. e nós voltamos na próxima ocasião fica conectado na AnguimangeTV e quando você quer ver mais vídeos vai no nosso site no YouTube é só bater AnguimangeTV vai ver muitas coisas aí que já fizemos muitas entrevistas muitas informações você não vai ficar aí lá no Vale como dizem alemã com tudo. Tchau. Tchau.